Vai sentando devagar, vai quicar sem parar Vai sentando devagar, vai quicar sem parar Vai sentando devagar, vai quicar sem parar Vai sentando devagar, vai sentando devagar E aí eu e o MPG É o terror da putareia, DJ Montana Eita, a metralha dos baile, só mandelão Os moleque da favela já sabem sua conduta Não adianta querer pá, toma na fuça sua filha da puta É tudo puta, é tudo puta Fuma na fuma na filha da puta É tudo puta, é tudo puta Fuma na fuma na filha da puta Fiz saudade de tu sentado, da cabeça do meu pico Fiz saudade de tu sentado, fuma na fuma na filha da puta E aí eu e o MPG É o terror da putareia, DJ Montana Eita, a metralha dos baile, só mandelão Fiz saudade de tu sentado, na cabeça do meu pico Fiz saudade de tu sentado, na cabeça do meu pico Fiz saudade de tu sentado, na cabeça do meu pico Fiz saudade de tu sentado, na cabeça do meu pico Fiz saudade de tu sentado, fuma na fuma na filha da puta Fiz saudade de tu sentado, fuma na fuma na filha da puta Fiz saudade de tu sentado, fuma na fuma na filha da puta